Então pessoal, aterramento TT, esse camarada é considerado um dos melhores aterramentos para quadro de energia residencial devido o neutro e o aterramento do quadro, eles possuírem as suas próprias hastes de terra individual e os seus próprios barramentos, além os DPS para as fases e o DPS para o condutor neutro. E se você gostou, compartilha essa informação com mais pessoas.